No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana. Luís apresentei a Poliana com um celular para que possam se comunicar com mais facilidades. Claudia apresentei a Yasmin com um celular, mas a menina despreza o aparelho por achar que ele não é moderno. Joana tenta falar com Luigi, mas ele não conta nada sobre o que sofre na escola. Serge diz para a esposa que acha que se fosse algo grave Luigi contaria para eles. Nancy tira uma foto Afonso e Walt Disney, fica enciumado ao ver a imagem em uma rede social. Raquel vê Mirella e Guilherme no cinema. Guilherme decide falar com Raquel, conta que Mirella ganhou ingressos, e o convidou. Raquel pergunta para Mirella, quando ela vai devolver o vestido dela, que a menina está usando. Em seguida, Mirella manda mensagem para Vinicius correr para o cinema, pois Raquel está lá. Walt Disney vai falar com Nancy, e a mulher diz que ele deve pedir ela em namoro para Dona Branca, senão não irão mais namorar. Poliana convence Luís a ir até a cozinha para prepararem algo, juntas, para comer. A macarronada fica bonita, mas com gosto ruim, e as duas caem na gargalhada. Vini chega ao cinema e Mirella, conta para Guilherme que Raquel não foi sozinha ver o filme. Vini chega aos animais.